Olá, Brasil! Olá, Mato Grosso! Olá, Cuiabá! Eu sou a Almeirinda George Lousbe, a sua tia Nataner do Cerrado, e hoje eu entrevisto ele, o vereador Quero, Quero, Te Quero, sem Covid, hein, vereador? Obrigada pela presença. Prazer imenso, antes de mais nada, quero dizer que eu sou fã, pelo teu trabalho, o que você significa pra nossa cultura, Cuiabá e Matro-Grossense. Obrigada, tá nervoso? Não, né? Não? Geralmente os políticos ficam nervosos? Geralmente sim! Quero, Quero, foi eleito com quantos votos nessa última? 1.794 votos. Comprou quantos? É, eu sou um político extremamente comunitário, das bases, então a minha dificuldade sempre é maior, tanto é que meus votos nunca são expressivos, mas é um voto muito aguerrido, né? Você é do Podemos? Sim. Você faz parte da base do prefeito ou você é oposição? Hoje estou na independência, né? Eu vim, nos primeiros dois anos do Manuel, eu vim na base, aí nos últimos dois anos dele eu me afastei, fiquei na independência e terminei assim. Com a, adivinho da eleição, aí perdemos aí por apenas 6 mil votos, o nosso candidato a Bíblia, pelo Podemos, e aí o partido decidiu que vamos continuar na independência. Como você avalia a gestão Emanuel Pinheiro? Almeida, a gente tem que ver sobre duas óticas, bem claro para isso para mim. A ótica da gestão, que na minha avaliação ela foi uma boa gestão, mas ela teve algumas deficiências muito graves, muito sérias, com sinais muito claros de corrupções. Haja vista a CPI da saúde, CPI de CEMOB, CPI de saúde com, quando terminou ela com prisão de secretário, isso de certa forma acula uma gestão. Então, no quesito gestão, quando toca as secretarias, a gente detectou esses problemas sérios e graves. Mas, no quesito, vamos falar lá na base, lá na ponta, onde chegam as obras, de fato, ele fez uma boa gestão. A gente tem que render isso também. A gente não pode só atacar, atacar, crítica pela crítica. A gente tem que ser ponderado e analisar friamente onde foram os pontos positivos e onde foram os pontos negativos. Na nossa avaliação, os pontos negativos foram muito graves, muito sérios. Isso fez com que me afastasse da gestão Emanuel Pinheiro nos últimos dois anos, compondo o CPI, ajudando a levantar essas questões de fiscalizações e que culminou em prisão de secretário. Então, essa foi a nossa atuação nos últimos dois anos. Mas, de novo, a gestão lá na ponta, as praças, as obras, teve muitos pontos positivos, sim, também. Bom, uma das funções dos vereadores é fiscalizar o prefeito e as verbas, né? Utilizadas pela prefeitura. Vocês estão fiscalizando o dinheiro para o Covid? Foi o que mais nós fizemos. Propomos aí uma lei, lá atrás ainda não tivemos sucesso, para aprimorar essa fiscalização. Mas é a função primordial do vereador. Ele foi eleito para isso. Apesar da minha característica ser executiva, e eu quero explicar o que é isso, eu sou funcionário de carreira da Secretaria de Obras. Desde 92, eu fiz isso a minha vida toda na Secretaria de Obras. Trabalhando lá na ponta, executando. E quando eu fui para a Câmara, eu me deparei com o trabalho legislativo, que é o que eu faço também muito forte, mas eu não posso abandonar esse meu perfil. Então, eu me propus a presidir uma comissão de fiscalização de obras. Então, eu fiz dezenas, dezenas, centenas de fiscalização de obras nos últimos quatro anos. E com sucesso, provocando o Ministério Público, provocando o Executivo. Não fiscalizar por fiscalizar apenas, mas propondo, encaminhando soluções. Que é isso que eu advento, que eu defendo muito. Não adianta ser oposição raivosa por ser oposição raivosa. Você tem que propor, propor soluções, encaminhar soluções para o próprio Executivo, para que as coisas aconteçam lá na ponta. Sim, e quero, quero, Cuiabá está preparada para essa segunda onda? Eu sempre defendi isso lá atrás. Quando surgiu o vírus, quando chegou a doença, de fato, aqui na nossa cidade, eu dizia, nós temos que nos preparar. Apontamos, inclusive, algumas soluções. Quando veio o dinheiro do governo Bolsonaro, nós fomos lá naquela UPA do Verdão, eu, o vereador Lilo, o vereador Vinícius, e falamos, ó, está pronta, pronta, 100% equipada, prontinha. Poderia instalar 38 litros de UTIs, que foi o que o secretário, na época, nos colocou. E aí, não foram feitos. Aí, foram agregando do velho pronto-socorro, como soube lhe dito. Não deu essa importância devida, pelo tamanho do problema que se adivinha. E aí, deu no que deu. O dinheiro veio, não fizeram bom uso desse dinheiro, pro Covid, não prepararam. Quando assustaram, o próprio governo do Estado também tem essa participação, já correram contra o tempo. Aí, a Arena Pantanal, e aí, algumas ações específicas da Prefeitura, mas, de fato, não se tomou as devidas providências, pelo tamanho do problema que hoje está aí, posto para nós, que é essa doença maldita, que tem esse vírus que tem assolado, levado várias vidas de vários amigos da gente e da população em geral. Quero, quero. Eu denunciei mais de 15 furas-filas aqui em Cuiabá. E, assim, claramente, as pessoas furando fila. Dono de clínica de estética, com os funcionários todos imunizados, sendo que não é linha de frente de Covid, mas está na área da saúde. Então, por esse motivo, todo mundo imunizou. Você está acompanhando essa questão dos furas-filas? Inclusive, tem uma lei. O pastor Eduardo apresentou a lei, nós aprovamos. Aí, compete a Câmara do Nunes, para além de fiscalizar, pedir, requerer, inquirimos lá, a secretária lá na Câmara, ela esteve lá, prestou os esclarecimentos, nos forneceu a lista, que ela, no primeiro momento, achava que não deveria. Se nós, vereadores, não tivermos a possibilidade de ter essa lista nas mãos, quem mais vai poder ter? Então, nós estamos acompanhando, sim, as denúncias estão sendo apuradas e a Câmara, com esta lei, até punindo financeiramente, se acaso acontecer. E isso, infelizmente, parece que está acontecendo. Nós estamos em cima, procurando, porque não é justo, né? Existem os grupos prioritários. Vamos seguir os trânsitos, para que todos possam ser vacinados, mas na sua legalidade, na sua vez. Sim, há praticamente duas semanas que falaram que vão começar a imunizar a pessoas de 85, acho que de 80, 85, a minha mãe está nesse grupo e não consegue tomar vacina. Entra em contato e fala para procurar mais tarde, mais tarde, já está duas semanas nessa, não consegue tomar vacina. Eu estive na secretaria, indo logo, pessoalmente, falando com a secretária sobre exatamente isso. Pessoas que me procuraram, e aí está claro, não tem vacina para todo mundo. Então, anuncia-se um grupo, ouve-se o governo federal, planeja-se aquelas vacinas naquela faixa etária, o que eu propus para a secretária? Não faça mais isso numa faixa etária longa, a de 80, 85. Chama ano a ano, 84 anos, vacina, 83 anos, vacina, para não acontecer isso. Tem idosos ficando para trás. Sim. Então, isso vai ter que ser revisto, já estamos apontando isso, levando para a secretaria, além de fiscalizar, apontando as soluções, para que ela não possa incorrer nesses erros e ficar idosos aí sem vacina, como é o caso que está dizendo aqui hoje, Almerino. Sim. Por que a Câmara dos Vereadores é chamada de Casa dos Horrores pela população geral? Eu não concordo. Eu ouso dizer e debato muito isso, porque são os entes, são as pessoas que fazem com que um ente tão saudoso, um ente tão valoroso, uma instituição tão nobre como é a Câmara de Vereadores de Cuiabá, possa ter esse nome pejorativo, porque, veja, como eu vou te explicar, a Assembleia Legislativa teve deputados presos, a Assembleia Legislativa foi uma furdunça nos últimos dois anos e não tem nada de Assembleia dos Horrores. Então, casos específicos, de vereadores específicos, acaba maculando toda a instituição, toda a nossa casa lá, que é a Casa do Povo, que é a Universidade de Cuiabá, então eu não concordo. São os vereadores que têm que ser responsabilizados pelos seus atos. Esse, sim, deve levar ao valor. O vereador do horror. Eu vi algumas aberrações, né? Inclusive, alguns nem foram reeleitos. Oi, Toninho de Souza. Então, continuando, quero, quero. Vamos fazer um pinga-fogo? Eu falo o nome e você fala rapidamente sobre. Bolsonaro. O estadista que vai, sem sombra de dúvida, devolver esse país aos trilhos, está devolvendo esse país aos trilhos. Virginia Mendes. Sim, nossa primeira-dama, tem feito pelo social muito no estado de Mato Grosso. Mauro Mendes. Gestor técnico, competente. E aí, cabe a população de Mato Grosso daqui a 2022 avaliar. Juca do Guaraná. Parceiro, colega de trabalho. Chegamos juntos na Câmara Municipal de Cuiabá. Um grande vereador e quero crer que também vai ser um grande presidente para nós na casa. Covid-19. Tragédia imensurável. Muitos, muitos amigos, familiares. Assim, espero e roga a Deus para que eles possam definitivamente nos livrarmos e esse vírus vá embora. Corrupção leva vidas. Corrupção é sinônimo de que saúde, na educação. Onde você coloca esse mal aí, ela evita e traz algumas tragédias aí. Inclusive na saúde, que é onde está morrendo muita gente hoje por causa dessa maldita corrupção. Obrigada, vereador. Muito obrigada pela presença do senhor. Doeu? Normalmente a pessoa não gosta. Ah, se assombra, eu tenho um grande prazer. Eu sei que vai ser assim. Volto a reiterar, eu te admiro pelo teu trabalho e sempre estou à disposição. Obrigada, muito obrigada, vereador. Bom, gente, esse foi mais um A Chincha com a Almeia. Nos siga aí nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube, tá? Já ativa o sininho das notificações, nos siga nas plataformas. E é isso, me recomendo. Quem gostou, indica para os amigos, vizinhos, parentes. Quem não gostou, bico calado já ajuda bastante. Tchau, gente! Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só pate a merda.